Os primeiros sinais da cheia já começam a despontar em ruas do centro de Manacapuru. Seu Magal mora há 40 anos no local. Ele relata as dificuldades causadas pela subida dos rios. No máximo aqui na nossa rua, se ela chegar a 80 centímetros, vai ser o máximo. Dona Maria prefere não esperar a subida do rio. Ela levanta o assoalho antes mesmo da água subir. Quando eu vejo que vai alagar o meu assoalho, quando a água está faltando ainda um palmo para topar no assoalho, eu já vou começando a fazer a maromba. Durante todo o mês de maio, o rio subiu em média 2 centímetros por dia. Mas nos primeiros dois dias de junho, esse número triplicou. Mas ainda assim, a cota deste ano, que está em 19 metros e 6 centímetros, está 86 centímetros abaixo que o mesmo período do ano passado. A Defesa Civil começou a construção de pontes nas áreas alagadas e em locais passíveis de alagação. Muda a rotina do trânsito das pessoas. A gente tem que mexer com o centro da cidade, tem que mexer com o trânsito para podermos construir pontes. Música Música Música